E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do ELEITOR, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal aí com o like, lembrando vocês, fixado nos comentários, contáculo do canal e telegram do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí 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 O que é isso? Me, a traitor, and try to kill you? Wait! Don't! Juno? Yes! Strike her down! I can't! You will! You were created to do my bidding! Then, it is as I feared. Why is this happening to me? The accelerated cloning process is still imperfect. Those who came before you went mad within months. I believed you would be the first success. But it seems you are to suffer the same fate. What will you do with me? What will you do with me? What will you do with me? Oh, I know. I wouldn't be the only one for you. 让 I let you soak up. Let's go. data. That's really funny. Se você não quiser ir, então por que eu ia? Ajeita! Ajeita! O que é que está acontecendo? Ajeita! Ajeita! Não deixe ir! Eu entendi isso! O que é isso? E blaster, escum! Os testes, me do willy. Onde você vai? Eu copio isso. Blaster está a full poder. Clear para o fogo! Ah! Ah! We need you here, trooper! Ah! 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 Focus your mind! This isn't going well! I need you here! Ah! Oh! Wonderful! Ah! 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 Keep your eyes peeled. The freak is around here somewhere. Get behind some cover! Roger! Stay away from me! Yes, sir! Go! 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 Sir! Sir! Yes, sir! Charge! Roger that! We need more trooper! Roger! Get over here! Go! Roger! Jacob, get behind something you fool! Ah! Copy that. Use the force on the move! I need you here... Go! Ah! Err! No! Sir! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é?